e galera nós vamos falar da treta do Facebook com a Apple hoje mas antes eu só queria chamar atenção para vocês não esquecerem aqui na descrição de instalar o btech pague menos para Android e para o navegador Google Chrome Firefox Opera é o melhor aplicativo para te ajudar a encontrar os melhores preços tem testador de cupom automático comparador de preço diversos recursos que vão te ajudar a economizar e agora no seu Android então instala os dois e já sai economizando beleza meus queridos e queridas a Apple e o Facebook vem tretando feio aí nos últimos meses e o Facebook tá muito bravo porque a Apple tá prometendo mudar as suas políticas de privacidade e isso pode prejudicar não só o Facebook mas o Google o Instagram e diversos outros aplicativos que utilizam muito dos dados do usuário para fazer traqueamento e a propaganda direcionada que é aquilo que a gente sempre falou da questão da privacidade né as empresas estão ali te monitorando o tempo todo principalmente os aplicativos para poder o que te vender produtos a gente já fez vídeo falando sobre isso quando você não paga nada utilizando um serviço você é o produto né você é o produto que está sendo utilizado e vendido de alguma outra forma a gente sabe que o Facebook utiliza muito dos nossos dados para poder direcionar a propaganda e ele ganha dinheiro praticamente dessa forma como é que funciona Becker basicamente eu sou uma empresa eu entro no Facebook e eu falo Facebook eu quero anunciar para pessoas de 25 a 45 anos com poder aquisitivo na faixa de 3.000 a 5.000 reais que moram em São Paulo e utilizem celulares Android você vai falar caraca Becker você consegue ter todos os dados no Facebook sim o Facebook te permite fazer o o direcionamento de anúncio muito forte porque ele coleta todos os dados dos seus usuários então o Facebook basicamente é uma agência de publicidade é uma agência de marketing não só o Facebook o Google é a maior agência de publicidade do mundo gente e aí por que que tá rolando essa treta entendam o seguinte a Apple há um bom tempo ela vem melhorando essa questão de privacidade no seu sistema operacional ela tem batido forte que ela tá cada vez mais tentando dar na mão do usuário o direito de ser é digamos monitorado ou não e ela vem cada vez mais fechando esse cerco então nos últimos tempos eu não sei se vocês perceberam mas o iOS quando você utiliza e você está no aplicativo normalmente ele pergunta assim você permite que esse aplicativo seja rodado em segundo plano ou apenas quando você está utilizando o aplicativo isso já é uma mudança que teve na política um tempo atrás e aí você pode escolher você começa a ter mais consciência do que os aplicativos estão fazendo e qual que é a treta na na próxima atualização que a gente vai ter do iOS 15 e no iPhone 13 né quando ele for lançado a Apple vai colocar lá agora uma nova política que você pode bloquear o o traqueamento de qualquer aplicativo então isso basicamente vai permitir que você utilizando o Facebook você utilizando seja lá o Google você utilizando Instagram não permita mais que essa empresa traquei você que ela rastreia você e aí saiba aí os seus dados para te mandar propaganda com isso o Facebook o Google o Instagram diversas outras empresas que se utilizam desses dados para te direcionar propaganda ficam na roça porque daí eles não tem o principal diferencial deles que até o dado dos usuários para poder falar para os clientes olha eu tenho o dado de todo mundo você pode anunciar aqui comigo e aí o Facebook tá fazendo anúncio para tudo que é lado dizendo que é um absurdo a Apple fazer isso que a Apple está muito autoritária que ela está bloqueando né quer bloquear outros aplicativos mas que ela utiliza os dados dos usuários da Apple para vender outras coisas até compartilhar com o governo ela compartilha esses dados então ele tá atacando do outro lado dizendo para aí vocês querem impedir mas vocês também utilizam o dado aí de acordo com o interesse de vocês né a treta tá pegando o Facebook talvez até entre com um processo contra ela para vocês ter uma ideia e eles estão dizendo que caso a Apple faça isso ela vai prejudicar não só o Facebook porque assim o titio Mark ele tem bastante dinheiro né então acho que ninguém tá muito preocupado com a grana dele mas ele está alegando que as empresas que utilizam os serviços do Facebook então você aí que é uma pessoa que anuncia no Facebook para que o seu produto chegue a milhões de pessoas que essas pessoas vão ser muito prejudicadas porque vários comércios utilizam a plataforma do Facebook para poder anunciar e chegar em outras pessoas é mentira não é mentira né é uma verdade também mas é claro que a maior preocupação do titio Mark é que principal fonte de dinheiro que são os anúncios do Facebook vão reduzir demais o Facebook é uma grande plataforma de marketing de publicidade assim como o Google e aí eles estão com o cabelo em pé em relação a isso outro ponto que tá pegando bastante é que a Apple disse que ela sim vai atualizar isso e que caso as pessoas na caso ou digamos as empresas que querem utilizar seus aplicativos na App Store não aceitem esses novos termos elas vão ser excluídas da App Store então se o Facebook não aceita isso ele não vai mais poder rodar na plataforma do iPhone então o negócio assim ou faz que eu quero ou não tem conversa entendeu a bola é minha o campo é meu e a gente joga do jeito que eu quero outro ponto também que tá pegando é que o Google também vai ser prejudicado por isso porque o Google ele rastreia os nossos dados para poder também direcionar aí propagandas para você então quando você tá no site você recebe anúncios dedicados para o seu gosto porque são os dados estão sendo rastreados se isso é proibido isso também vai prejudicar o Google os rumores estão dizendo que a Apple tá pensando gente até em fazer o seguinte mudar o navegador principal utilizar um sistema de busca dela próprio então você não teria mais o Google lá no seu iPhone para fazer o sistema de busca você pode estar lá se você quiser claro mas vai ter a perguntinha lá mas eles querem deixar o Google meio que de lado e criar um sistema de busca próprio da Apple e não mais o sistema de busca da Google então você teria um dentro do do navegador da Apple e você eles estão pessoas estão dizendo que pode ser que ela compre talvez o qualquer nome que eu anotei aqui calma lá que eu esqueci o nome dele gente é muita informação é o daqui daqui gol que é um sistema de de busca tipo um Google né só que ele não rastreia nada do usuário então você vai lá você busca uma informação vai aparecer o que você procurou mas ele não vai salvar seus dados nem nada disso e outros rumores dizem que a Apple pode criar um próprio sistema de VPN dela que é um sistema fechado onde você não consegue traquear nada para que as pessoas possam buscar no seu navegador então gente não se sabe exatamente o que vai acontecer mas a Apple já deixou claro que ela vai fazer isso que ela não vai voltar atrás na luta dela contra o uso de dados né das pessoas e que ela preza pela privacidade e dos seus usuários e aí o couro está comendo dessa forma o Facebook tá com o tobinha na mão porque não sabe o que vai rolar o Google também vai ser bem prejudicado o Google já tá até mexendo nas políticas dele para poder tentar adequar isso de uma melhor forma nessa nova atualização do iOS e aí nós estamos tendo essa briga de gigantes eu quero saber gente o que vocês acham em relação a isso tipo assim o Facebook não é santinho a Apple também não é todas as empresas coletam dados né então a Apple está defendendo aí os usuários mas ela também utiliza os dados ali de alguma forma e o Facebook a gente sabe que sinceramente eu tô me lixando se o Facebook deixar de anunciar ou não né uma das empresas que mais tem dinheiro no mundo enfim que usa os dados para ganhar dinheiro das pessoas mas as pessoas têm consciência disso hoje em dia eu não acho eu acho que não tem nada mais justo do que o sistema te perguntar olha você aceita o que os seus dados sejam traqueados né utilizados para te mandar propaganda e aí o Facebook tá alegando que é claro que se isso for perguntado um monte de gente não vai aceitar e aí eles não podem traquear os dados das pessoas mas isso que é engraçado né o Facebook tá super preocupado que ele sabe que as pessoas não vão aceitar então se as pessoas não vão não vão aceitar a maioria das pessoas não querem ser traqueadas é que algo tem de errado nessa política né gente algo não está legal aí isso mostra que a maioria das pessoas não quer ficar sendo monitorada que eu acho justo então vamos ver como é que vai acabar essa treta aí a gente só vai saber isso nos próximos capítulos essa briga ainda é longa né a gente vai ter que esperar lançar o novo iOS lançar o iPhone 13 para ver quais vão ser as atualizações o que vai acontecer efetivamente e a gente vai atualizando aqui vocês mas eu quero saber o que vocês acham gente comentem aqui embaixo se vocês acham que sim a Apple tá certa é isso mesmo que não os caras tão exagerando tão pegando pesado demais deixa traquear deixa o Facebook trabalhar deixa as pessoas anunciarem eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários tá bom não esquece deixar o like se você curtiu ativa o sininho para receber as notificações me siga nas redes sociais e não esquece de instalar o btec baguí menos para o seu celular e também para o seu navegador Google Chrome Firefox e ópera tá bom a gente vê nas próximas valeu e tchau tchau